Gente, esses últimos dias não tem sido fácil pra mim, não. Vocês vão saber aí depois da vinheta. Fala, galera, rapaziada, tudo bem com vocês? Conto aqui mais um vídeo no canal Wimiólogos. Tô gravando aqui um vídeo no cenário do canal. As coisas aí, eu tô pra chegar, tô aguardando um armário de ferro pra botar ali atrás. Pra organizar a coleção, pra ver o cenário, tudo legal. Esse cômodo aqui, que ainda está desculpado, tô gravando nele, mas em breve aí, em algum tempo, vai estar com um cenáriozinho, vai estar todo legal. A coleção vai vir só pra esse cômodo, beleza? Então, eu peço desculpa pra vocês mais uma vez. Essa semana não tem sido fácil, né, esses dias. Já teve a minha conta do Facebook que foi desativada. Tô correndo risco de exclusão aí no Brasil, 30 dias. Meu Mega Drive 2 japonês que eu comprei e que outra pessoa recebeu. Enfim, fiquei sem videogame. Estudei o valor, claro, mas fiquei sem videogame. E ontem, né, eu tava fazendo um vídeo de caçada. Legal que eu fui em dois lugares, com duas pessoas diferentes, pra comprar um jogo aí, jogos de Wii e jogos de um Ninho. Um jogo de Nintendo DS. Mas aí, no percurso final, eu acabei entrando numa linha de ônibus aí. Quem aqui do Rio se conhece, que é o ônibus da Flores ali, se eu não me engano, é a linha 715, que vai pra Cascadora. Não me lembro o itinerário da linha exata, mas era algum bairro de São João até Cascadora. Na altura da pavuna ali, fui assaltado. Levaram meu celular e é o celular que eu estava gravando, que eu tinha tudo gravado, o vídeo da caçada, indo lá, fazendo aquela coisa toda. Eu não estava sabendo, mas aquele local lá é um local onde já tá acontecendo muito assalto com muita frequência e, infelizmente, as autoridades não tomam as devidas precauções. E essas pessoas se aproveitam, né? Porque o cidadão de bem, ele não tem direito a ter o porto de arma, ele não tem direito à defesa. Então, essas pessoas que cometem esses delitos, elas pegam exatamente aí você na condição de poder ir, né? Sem poder reagir, sem poder fazer nada. Porque eu tenho certeza que se eles fossem pegar alguém que eles não saberiam se estivessem armados ou não, eles pensarem muito bem em fazer qualquer coisa. Ou seja, o índice de violência diminui bastante. Então, o estado mais armado do Brasil é Santa Catarina e, não coincidentemente, é o que menos tem esse tipo de coisa. Roubos e o índice de violência é menor. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Essa é a minha opinião, né? Vou mostrar aqui os jogos. Que, pelo menos, os jogos, eles me deixaram. Eles levaram o meu celular, mas deixaram os jogos. Então, foram dois lotes. Eu vou mostrar o primeiro lote da caçada que eu fui fazer ontem. Vamos lá. É bastante em jogo, hein, gente? Isso aqui é uma partezinha só. Perdi muitos jogos de um jogo originais, mas sem carro. Que nem esse aqui. Mario & Sonic. O jogo aí, né, da Olimpíada do Mario & Sonic. A versão aí da Olimpíada de 2012 e ontem. Jogo sem disco nenhum. Medium em estado de novo. Só tenho que arrumar a capinha pra ele pra deixar no jeito, né? Mario Power Tennis. Jogo também original. A mídia também tá no estado estético muito legal. O Esports. Joguinho pra Nintendo Wii. Esse aqui é muito certo que eu vou anunciar ele. Ele tem algumas marcas, né? Depois eu vou fazer uma limpeza aqui. Tá com uma manchinha, mas eu não enchei de dedo. Aí a gente faz a higienização aqui o processo todo. É um jogo em que muita gente tem o Wii Tank. Que ele acompanha o console, na maioria dos casos, em vários modelos, várias versões dele. E esse aqui com certeza vai pra bolo pra venda, porque ele já tem na coleção. Wii Sports Wii Zaw. É como se fosse a segunda versão, né? É como se fosse o Wii Sports 2. Essa versão aqui que é bem bacana. Essa daqui eu não tinha. Quer dizer, eu já até tive, né? Mas eu vendi. Agora eu tô conseguindo de novo. Essa aqui provavelmente vai pro meu coleção. Mario Party 8. Diz que tem excelente estado. Pode reparar que vieram em jogos de 8-Pay. Que olha aqui. Eu não gosto muito de falar de valor, mas... Foi menos que 200 reais esse lote de jogos. E eu acho que valeu muito a pena. Ó, Mario Party 8. Big League Sparks. Nunca vi esse jogo na minha vida, mas veio no lote. O jogo aí da Activision. A mídia tá com algumas marcas aqui. O jogo tá ok. Wii Fit. Não acompanha a balança. Não acompanha nada, né? Mas, ó. O joguinho tá aqui. Pra quem gosta aí de yoga, essas coisas. Gosta dessa partida mais fit. É um joguinho bacana. E é bem a pegada que o Wii mesmo prometia pra outros jogadores, né? O próximo jogo aí da M&M's é... M&M's Beat Power. Nunca vi na minha vida. O único M&M's que eu conhecia de Wii é um jogo de kartos. Inclusive, eu já até fiz review aqui no canal, né? A mídia tá em muito bom estado. Esse aqui tem cara de ser a produtora do seu jogo é o quê? Zoom. Nunca ouvi falar. Com certeza é um daqueles AdWare Games, né? Rio. Pra quem nunca viu o filme, né? Esse aqui tá até já fiz a gente tirar da capa, gente. A capa dele tá afolada com uns perbôndia. A mídia tá legal. Tem uma macarazinha assim só aqui no M&M's, mas a mídia em si tá muito boa. Mario Sports Mix, também é um jogo bem interessante aí de Wii, né? Muito bom esse jogo. Muito bom mesmo. Uma pegada bem legal. Eu sou uma pessoa que eu vou falar com vocês. Eu gosto muito do Wii. Na geração do PlayStation 3 e Xbox 360, o videogame que eu joguei mais é o Nintendo Wii, né? Porque, sei lá, é o videogame que eu mais vi que tinha cara de videogame mesmo, né? Não simplesmente uma central multimídia. Esse aqui é um jogo que eu tava atrás de um tempo já. Mario Super Slugger, um jogo que é muito legal pro Nintendo Wii também, só a mídia. Em excelentíssimo estado. Tá, tem jogos aqui que só os três jogos aqui eu acho que já pagaram o lote, entendeu? Mesmo que estão sem capa, são jogos muito bons de Nintendo Wii e que não são tão fáceis de achar. We Love Golf. Esse joguinho de golfezinho, galera, deve ser bom, né? Não sei, nunca vi. Esse aqui eu nunca vi. Madagascar Escape to Africa, baseado aí no filme, né? Madagascar. Quem não viu, é uma animação aí da DreamWorks. Muito legal. O joguinho é da Activision. Esse aqui eu já conhecia pra Nintendo Wii. É um joguinho bem bacana pra prer. Wii Motion Plus. Mais do que aqueles joguinhos, aquela pegada de Wii, né? De mini-jogos e tal. Esse aqui tá bem marcado. Ele não tá apanhado, ele tá com marcas. Esse aqui a gente higieniza e ele dá um jeito rapidinho. Último jogo desse lote foi o FIFA Soc 2012. Ele é o único que veio com capa, né? Aí, ó. Futiva do Nintendo Wii. Joginho original com caixinha, tudo legal. Bem, esse foi o primeiro lote. Ainda teve mais um lotezinho aí que eu peguei com outra pessoa. Também peguei naquele precinho bacana. Peguei em menos de R$80, esse outro lote que eu vou mostrar agora. Foram uns 4 jogos de Nintendo Wii e um de Nintendo DS. Já que a gente tá aí no jogo de Wii, vamos continuar na pegada do Nintendo Wii. Então aqui é The Lord of the Rings Aragons Quest. Joginho original. Um vendedor aqui com sem foscava, né? Ó. De muito bom estado, acompanha manual. Um jogo de vendedor. De papel. Isso aqui era mais ou menos uma mistura, sei lá, de um RPG com Rx Slash. Então, One & Bros Games. Esse game. Eu confesso que eu nunca joguei esse jogo. Mas a gente compra jogo mesmo pra jogarem pra conhecer, né? Esse jogo aqui é o Red Steel. É um joguinho. Joguinho que eu já conhecia ele. Eu já tinha visto vídeos. É um jogo bem legal. Não sei se dá pra vocês verem aí pra câmera. Mas o disco dele tem um relevo aqui, ó. Que lembra muito as teias do Homem-Aranha. Não sei se a câmera consegue pegar isso, ó. Até porque a cor preta não ajuda. Mas a mídia tá em ótimo estado. Tá tudo legal. Tá tudo ok. Jogo é da Eurisoft. E esse aqui eu também recomendo. Se você tem um Wii, compra. Just Dance 3. Esse aqui é o meu no lote. Todo mundo conhece, sabe o que é o Just Dance aí. Aquele joguinho de dança. Enfim. Não é muito a minha praia não. Mas se tiver um aniversário, alguma coisa aí. Que tiver a festa rolando. Vale a pena colocar esse aqui pra criançada se divertir. Até os adultos mesmo aí. Entendeu? Que aqueles jogadores mais casuais. Que foi o que o Wii atraiu bastante também. Vale a pena colocar esse aqui. E o último aqui de Wii é o Face Break K.O. Parry. É um jogo de box, né. Tem uma pegada meio de... Meio cartobesca. É um joguinho bem divertido. Completinho. Manual. A mídia em ótimo estado. Então... Valeu bastante a pena. E o último jogo aí desse lote, né. É esse aqui. O Hot Wheels Freak Attack. Freak Attack. Enfim. O joguinho também que veio completo. Ó. Muito bom estado. Muito bom estado. Cara, parece ser o da loja. O Nintendo DS é outra plataforma que eu gosto bastante. Que eu também faço questão de adquirir jogos. Então é isso, né galera. Mais uma vez eu peço desculpa por não ter os vídeos da filmagem e da caçada. E até os na rua. Me diz meus perdões mesmo. Infelizmente o Rio de Janeiro não é pra amadores. E o bicho tá pegando. Eu não moro na cidade do Rio de Janeiro em si. Mas a gente acaba encontrando as pessoas pra comprar um Rio. Infelizmente eu tive o azar de estar no lugar errado, na hora errada, na oportunidade errada. Mas é isso aí. Agora é correr atrás aí. Ver o que a gente faz. Vou separar aqui os jogos que eu vou pegar na minha coleção. Os jogos que eu vou fazer bolo. Vou fazer qualquer coisa. Vou vender. Correr atrás aí pra comprar um celular, né. Porque eu tô gravando aqui de um outro aparelho. Então é isso galera. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Se gostou não esqueça de deixar o gostei. Então é isso. Somos mais do que gamers. Somos gameólogos. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui.